Hi! Good morning, bom dia, good afternoon, boa tarde! Na aula de hoje, a Tisha Marcela vai ensinar a vocês o assunto food, que significa comida. Eu vou estar mostrando a vocês alguns nomes de comidas, certo? Então, vamos começar a aula de hoje? Let's go! Food, comida. Cooks, biscoito. Espagueti, macarrão. Sandwich, sanduíche. Salad, salada. Soap, sopa. Pai, torta. Milkshake, milkshake. Cake, bolo. Ice cream, sorvete. Ice cream, sorvete. Pizza, pizza. Pizza, pizza. Milk, leite. Milk, leite. Hot dog, cachorro quente. Hot dog, cachorro quente. Juice, suco. Juicy, suco. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, certo? Ao final desse vídeo, eu vou estar passando uma atividade para vocês. E eu aguardo a resposta de todos, tá certo? Um beijo, até a próxima. Fiquem com Deus, estudem e goodbye! Bye!